O Bru tava falando, você tinha falado do DVD, mano, você tinha falado, falamos um pouquinho ali. O Bru, do DVD do Racionais, mano, me fala um pouco, mano. Nós vimos no palco lá do Rock Hill, que teve o palco Favela, mano, e parecia muito com o DVD, tá ligado? Com a cena do DVD, os pessoal entrando de moda. Porra, mano, palco Favela é tiração, né, no Rock Hill, né? Porra, eu lembrei, mano. Nem gosto de falar, nem vou falar, vou passar essa etapa. Palco Favela, mano. Deveria ser o maior palco do Rock Hill, então. Você vai homenagear a Favela, porque é o menor palco. Então, passa essa etapa. Agora, quando a gente é convidado pra ir fazer qualquer show, como na áudio, como alguns shows que a gente considera famando esse show, como todos, a gente sempre tá pensando, uma entrada nova, um repertório novo, um jeito de ver que a rapaziada ali, porra, que essa rapaziada, quanto tempo a gente não vem aqui, ah, pá. A gente sempre tá dando uma analisada. Não é de qualquer jeito. E a gente trabalha muito em sintonia. Eu trabalho como o Bucha, desenvolvendo tudo, as paradas, o cenário, pá, entrada, telão. Cinco horas da manhã, o Bucha lá, já tava... E tum, como é que vai ser, como é que não pá, pum, e o Brau, cuidando de todo o artístico ali, as músicas, a entrada, pá, o cléber, pum, pam. Então, a gente tem uma sintonia. A gente sabe aonde cada um é bom. E a gente respeita isso. Então, tudo que eu sei hoje, eu me propus aprender. E trazer pro meu grupo, trazer pra minha empresa. Então, hoje, se eu for contratar um cara do meu nível de pensamento, de produção no mercado... São vários cenários que você já fez ali, né, mano? É... É um cachê caro. Então, como a gente teve experiência de contratar outros caras e dar todas as ideias, e os caras tomarem todos os méritos e atrapalhar e nós gastarmos o dinheiro... E ainda não receber o nome do... Tá ligado? Então, chegamos num ponto que não adianta trazer ninguém de fora se a gente tem todo o conhecimento de direção. E a gente sabe o que é onde a gente quer chegar. Rock in Rio só foi pra mostrar um pouquinho do que nós sabemos, mano. A gente tem várias ideias. Aquela entrada do metrô ali foi foda, né? Eu tenho várias ideias. Ali tá... Mano, vou te falar. Aquela entrada do metrô tá 60% da minha ideia ali. Porque eu não... Não tá completo. Não tive tempo pra desenvolver. E... Dava pra realizar num outro show. E supostamente... E supostamente... Eu não tinha tempo pra desenvolver. E eu tinha que investir muito mais, porque... Eu tinha que renderizar outras paradas. Tinha que mandar pra China. Tava com as ideias muito loucas. Então, ali tá 60% das ideias. Então... Graças a Deus, a gente vê o efeito que faz. Então... O cigarrinho de artista não é... A gente fuma pra criar, não. Fuma pra moscar. Os que fumam pra moscar, para de fumar, mano. Para de fumar que vocês... Vocês estão atrapalhando quem fuma pra criar. Os criadores. Os caras que tá fumando pra criar, analisar. Tá moscando? Para, irmão. Tá dando preguiça. Tá dando muito sono. Vê, vê, vê aí. Vê, filho. Não é a parada, não é pra você, mano. Porque... Os mente pensante... As coisas que nós estamos fazendo aí. Entendeu?